Descrição onisciência é de ter todo o saber, saber tudo o que seja cognoscível, incluindo pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente, futuro, possibilidades e ética. A onisciência é um conceito vastamente aplicado nas artes, como na literatura e em produções cinematográficas, muitas vezes sendo aplicados a um personagem ou narrador da história. Na maioria das religiões monoteístas esta habilidade extraordinária e não experimentável é tipicamente atribuída a um único Deus supremo, onde o conceito da onisciência se mantém tradicionalmente como uma verdade absoluta. Em muitas obras da ficção esse nível não é considerado absoluto ou irrestrito, limitado a saber tudo no universo ou em uma dimensão. Muitos personagens são referidos como oniscientes por deter uma quantidade vasta de conhecimento, portanto assim como a onipotência, uma menção sobre onisciência não necessariamente qualifica o que essa página descreve.